Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cara da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Oi da praça, eu tô na obra e do bandido tá quebrado Oi da praça, eu tô na obra e do bandido Oi da praça, eu tô na obra e do bandido tá quebrado Vai descendo Gajereca, desce com a xerequinha Vai descendo Gajereca, desce com a xerequinha Desce por cima, desce por cima da pica 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 SW no beat tá Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cara da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Vai descendo o gacherecó, desce com a xerequim Vai descendo o gacherecó, desce com a xerequim Desce por cima, desce por cima da pica Vai descendo o gacherecó, desce com a xerequim Vai descendo o gacherecó, desce com a xerequim Desce por cima, desce por cima da pica Desce por cima, desce por cima da pica Essa é a daipa, desce com a xerequim Essa é a daipa, desce com a xerequim Essa é a daipa, desce com a xerequim Desce com a xerequim